E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, aos 91 anos de idade, trouxemos aqui a notícia do ator Lima Duarte, que surge com o rosto machucado e olhos roxo, após queda e deixa os fãs preocupados. O ator Lima Duarte é um dos maiores artistas da televisão brasileira. Ao longo de sua carreira de sucesso, das telinhas da Rede Globo, o famoso conseguiu conquistar uma infinidade de admiradores por todo o país. Lima, que atualmente tem 91 anos de idade e encontra-se longe das telinhas há algum tempo, é bastante ativo em suas redes sociais, principalmente em seu perfil do Instagram, onde conta com mais de 240 mil seguidores. E foi por essa rede social que Lima Duarte compartilhou um de seus episódios tensos que passou recentemente, deixando seus seguidores extremamente aflitos, com o modo que o veterano das novelas apareceu. Acontece que Lima surgiu em um vídeo do Instagram, com os olhos e rosto roxo. O artista relatou aos seguidores o que aconteceu, afirmando ter levado um tombo recentemente. Apesar do susto, eu estou bem, levei um tombo, mas não caí, disse na legenda da gravação com um bom humor. Olha aí, galerinha, você também ficou preocupado com a situação do artista? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.